Olha, a Brigada Comunitária foi acionada na tarde desta quinta-feira, onde, segundo informações, um princípio de incêndio aqui na cadeia de Jandaia. Então, nesse momento, a Brigada Comunitária se encontra aqui na cadeia de Jandaia, só fazendo uma periguação para saber o que está acontecendo no interior do presídio aqui de Jandaia. Por hora, tudo tranquilo, né? Estava uma fumaceira saindo ali da cadeia, mas agora já normalizou a situação aqui em Jandaia do Sul. Graças a Deus, né? Graças a Deus não procede aí a informação de um incêndio, né? Aqui dentro da cadeia. Pode ser um colchão que acabou queimando, algo desse tipo. Por isso, vamos aguardar a Brigada Comunitária passar mais informações, detalhes em relação aí à situação aqui na cadeia de Jandaia.